Fala galera, aqui é o Guilherme da Aventura Mix e no vídeo de hoje eu vou explicar pra você o que é o Gazan e se vale a pena você ter uma carabina com esse sistema. Então meu, como de costume, já senta o dedo aí nesse like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações e vem comigo! Vamos combinar o seguinte, eu vou te explicar o que é o Gazan e no final desse vídeo é você que vai me dizer se ele vale a pena ou não, beleza? Beleza. Afinal, você sabe de fato o que é o Gazan? Ah, o Gazan é um gás que você coloca na sua carabina e deixa ela mais potente e conforme ele vai acabando é só você recarregar com mais gás. É, na verdade não. O Gazan é um pistão com gás nitrogênio comprimido dentro dele que substitui as molas nas carabinas de pressão convencionais. Vem aqui, vamos olhar comigo a diferença. Bom, vamos lá. Essa aqui é a mola convencional, tá? Mola convencional em aço inox. É ela que faz com que sua carabina tenha força o suficiente pra disparar o chumbinho. Já essa coisinha aqui é o Gazan. Como dá pra ver, ele é composto basicamente de um cilindro, que é isso aqui, e uma haste. Dentro desse cilindro a gente tem o gás nitrogênio, que ele fica comprimido aqui dentro. E a haste funciona como um engate pra sua carabina de pressão. Quando você engatilha ela, quando você bascula o cano, ela vai fazer esse movimento aqui. A haste ela vai entrar pra dentro do cilindro, vai comprimir e na hora que você efetua o disparo, que você aperta o gatilho, ela expande. Que é nesse momento que ela vai proporcionar a força necessária pra sua carabina realizar o disparo. A grosso modo, a mola e o Gazan possuem um movimento muito semelhante de compressão e expansão. É bem fácil de entender. No entanto, a mola, ela tem tendência a ter maior vibração. Se você olhar bem, ela é muito mais volátil. Você vê que ela é muito mais mole aqui, ó. A consequência disso é que sua carabina vai ter um maior recuo, causando desconforto em seus disparos. Então você vai ter aquela vibração chata que você tem quando você atira e a carabina vibra demais. Além de ser desconfortável, machuca o dedo no gatilho, enfim, não é muito legal. O pessoal até, as fábricas, né, eles até colocam aqui um centralizador, que é pra fixar isso aqui na parte da frente da câmara da carabina. Mas mesmo assim, essa parte de trás aqui, ela ainda fica livre. Então aqui ela vibra muito, principalmente no fundo e no meio da mola. Agora olha isso aqui. O Gazan, ele é muito mais rígido. Ele te proporciona um disparo mais suave, com pouca vibração e mais conforto. Isso também vai ajudar na sua precisão, porque vai ter maior controle do seu equipamento. O Gazan, galera, ele é muito, mas muito, mas muito confortável do que a mola. A gente diz que ele tem um tiro seco, mas não é seco no sentido ruim. É seco no sentido dele simplesmente atirar e parar, ele não ficar vibrando. Então é você ter um tiro muito mais gostoso, muito mais suave. Além disso, o Gazan tem uma característica única dele, que é a sua durabilidade. Uma mola convencional tem uma vida útil aí de 5 a 7 mil disparos, antes dela começar a perder a potência. Depois de você atingir essa quantidade de tiros, sua mola vai começar a ficar mais fraca, perder potência, até uma hora ela acabar parando de funcionar. Já o Gazan... Nossa, o Gazan, cara, dá um palpite aí. Quantos tiros você acha que o Gazan aguenta? 10 mil? 20 mil? 40 mil? 60 mil? Hum... Galera, o Gazan tem uma durabilidade incrível de 80 a 100 mil tiros. É, é isso aí que você ouviu, de 80 a 100 mil tiros. Ele consegue dar essa quantidade de disparos antes de começar a perder a potência. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Imagina que você atire todos os dias uma média de 100 tiros por dia. Isso daria cerca de 36 mil tiros por ano. Ou seja, você poderia ficar praticamente 3 anos seguidos atirando todos os dias, 100 tiros por dia, e ainda assim a sua carabina ia estar com a mesma potência. Tá, mas você falou aí que você atira todos os dias, eu atiro só final de semana. Como que isso vai funcionar pra mim? Cara, atirando 100 tiros no sábado e 100 tiros no domingo, todos os finais de semana religiosamente, a sua carabina teria uma durabilidade de 10 anos no mínimo. Velho, isso é muita coisa. Muita coisa. E como se ainda não fosse o suficiente, com o Gazan você consegue diminuir a potência da sua carabina pra aumentar a precisão. No caso de você querer ir pra alguma competição ou fazer algo mais específico. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque existe um mito muito forte aí no mercado de que o Gazan aumenta a potência da sua carabina. Galera, isso não é verdade. Bota uma coisa na tua cabeça. Gazan não aumenta a potência. O Gazan diminui a vibração, ele melhora a precisão, ele aumenta a vida útil da sua carabina, mas ele não deixa a sua carabina mais forte. Então fica aí a dica, tá? Toma cuidado com o pessoal que fala pra você que você pode aumentar a potência da sua carabina com o Gazan, porque isso não é verdade. Exceto em casos muito específicos que eu não vou citar aqui nesse vídeo agora. Bom, dito tudo isso, agora é hora de você me falar aqui nos comentários o que você acha, o Gazan, vale a pena ou não vale a pena pra você? Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Comenta aqui que a gente vai bater um papo muito bom sobre isso ainda. E galera, é isso aí. Se esse vídeo te ajudou, de qualquer maneira que seja, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações, se liga nesse vídeo aqui que a gente gravou recentemente, que tá muito bom também. E eu fico por aqui. Um grande abraço, até a próxima e valeu!